Olá, pais, tudo bem? Estou gravando esse vídeo para todos os pais que seus filhos vão prestar a prova do Colégio Militar ou estão pretendendo prestar o concurso do Colégio Militar. Então, algumas orientações muito importantes para você que vai prestar a prova do Colégio Militar e ainda não sabe como é o nível da prova, eu vou estar explicando para vocês um pouquinho mais sobre o nível da prova, sobre a concorrência, ou então se você já está se preparando ou até já tem um filho aqui no clube de exatas. Eu vou estar passando essas orientações para vocês. Em nosso curso a gente trabalha muito com simulados, que é treinar esse aluno com nível de prova. E a gente sempre faz simulados para simular realmente como é o nível da prova, com questões de provas, a prova não é uma prova fácil, uma prova difícil. E muitos pais, às vezes, só se baseiam por nota da escola. Então, na escola o aluno tira nota 8, 9, 10, então se o aluno tirou uma nota 6 já é terra arrasada. E quando faz um simulado, às vezes, tira uma nota, por exemplo, de 40%, 30% de aceito, muitos pais, às vezes, ficam frustrados em relação ao desempenho do filho, mas, às vezes, não tem a noção necessária do nível da prova e quanto você tem que se dedicar para uma prova como essa. Então, eu vou trazer alguns parâmetros para vocês terem uma noção sobre a concorrência, de como é que foi nas outras cidades, e os alunos que conseguiram acertar pelo menos de 50% para cima. Então, essa relação vai ser muito importante para que você tenha uma noção. Então, vários alunos que se preparam para a prova e quantos são aqueles que conseguem atingir pelo menos de 50% para cima. Então, essa relação vai ser muito importante. Então, onde é que eu peguei esses dados que eu vou estar passando para vocês? Vocês podem acessar o site do Colégio Militar da sua cidade. Toda cidade tem um site do seu Colégio Militar. Eu peguei aqui o exemplo do Rio de Janeiro. Então, acessando o site do Colégio Militar, na página inicial, você vai entrar na página inicial. Você vem aqui em concurso de admissão. Veio em concurso de admissão, você vai encontrar as informações aqui abaixo. Então, você consegue tanto a relação de todos os inscritos, aqui as inscrições deferidas para o ensino fundamental e para o ensino médio. E você vai encontrar também quantos alunos atingiram o índice ali para poder estar na lista dos classificados. Em resultado final, tendo o primeiro ano e do sexto ano, você consegue essas informações. Então, vou trazer aqui, não de todas as cidades, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas para vocês poderem ter uma noção mais clara em relação à concorrência da prova. Então, vamos começar aqui primeiro com a cidade de Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, quando você pega aqui inscrições deferidas, ele vai colocar só o nome. Ele não coloca aqui todos os alunos que estão aqui nessa lista. É um arquivo que tem 25 páginas, certo? Mas a gente fez as contas para passar e facilitar para vocês. Em BH, foram 1.126 inscritos. E quando a gente entra aqui na relação dos alunos que foram classificados, ou seja, quem acertou pelo menos de metade, para cima foi uma prova de 30 questões do ano que eu estou gravando aqui para vocês, que foi o ano de 2022. O último concurso foi de 2022. E no concurso de 2022, 15 questões de matemática e 15 de português. Ou seja, o aluno tem que acertar pelo menos 8 de matemática e 8 de português para estar nessa lista. Quantos alunos dos 1.126 conseguiram isso? Apenas 139 inscritos. E no nosso critério de grau de dificuldade, BH, foi uma das provas mais difíceis. Ela ficou ali no top 3. A gente teve Porto Alegre, Santa Maria e Belo Horizonte. Foi as provas que nós consideramos. Só para contextualizar, são 14 cidades do Brasil que tem o concurso do Colégio Militar do Exército. Nós acompanhamos e preparamos os alunos de todas essas cidades. E na cidade de Belo Horizonte, nós tivemos 139 alunos que conseguiram estar entre os classificados. Isso dá um percentual de 12,34%. Ou seja, de vários alunos que estão se preparando para o concurso, de vários cursos preparatórios, 1.126 se inscreveram. A gente sabe que tem muitos também que não fazem cursos preparatórios, mas muitos desses se prepararam e só apenas 139 conseguiu assar de 50% para cima. Ou seja, não é uma prova fácil. Claro que tem nervosismo, né? Todos os critérios que a prova acaba exigindo do aluno, né? Mas não é uma prova que é fácil. Isso é importante que vocês tenham essa noção. Então, vamos fazer uma passeada nas outras cidades. A gente vem agora aqui com... Deixa eu ver qual cidade é essa que eu estou trabalhando. Brasília. Brasília foi uma cidade, né? Ela já tem aqui a quantidade de inscritos, né? Até o final da página. Se a gente for aqui, a gente chega no número. Foram 1.206 inscritos em Brasília. E em Brasília, quantos foram os alunos que se classificaram no total, né? Então, vamos até aqui o finalzinho da lista. Esse é o último aluno que foi aprovado e não classificado. Então, deu um total de 261 alunos. Ou seja, em Brasília, 1.206 inscritos, 261 alunos conseguiram esse índice. E das cidades que nós fizemos esse cálculo, foi a cidade que teve o maior percentual de alunos classificados. Isso foi 21,64%. Por que aconteceu isso? Brasília foi uma das provas mais fáceis. Geralmente, quem está assistindo aqui que é de Brasília, Brasília vocês sabem que tem a prova do Colégio Tiradentes e do Colégio Militar do Exército. Mas foi o primeiro ano, pelo menos, que nós acompanhamos a prova, que a prova do Colégio Tiradentes teve um grau de dificuldade maior do que a prova do Colégio Militar de Brasília. E isso acarretou que teve muitos alunos classificados. E mesmo assim, na cidade que teve mais alunos classificados, a gente não gosta quando a prova é fácil, porque isso diminui o critério de seleção. A nota de corte vai ficar uma nota de corte, né? Uma questão, o aluno errou praticamente ele está fora. Então, eu não me lembro agora aqui de cabeça, não sei se eu vou conseguir puxar nessa informação aqui, ó. Aprovado e classificado. Então, o aluno que acertou todas as questões de matemática, e aqui ele ficou com 7.33 em português. Então, isso aí deve ter sido aí o quê? 11 ou 12 acertos, né? Quem faz 9.33 geralmente é um erro, 8.67 é dois erros, três erros, mais ou menos isso, né? O aluno acertou ou 27 ou 26 questões, né? 26 questões, acredito, quem acertou ali 25, eu acho que já estava de fora. Eu não vi esse dado aqui antes para poder pegar da média, mas foi mais ou menos isso. 26, 25 acertos, né? Para o aluno poder entrar. Então, olha como ficou muito complicado para o aluno poder entrar, porque foi uma prova mais fácil. Mesmo sendo uma prova mais fácil, olha só quantos alunos conseguiram se classificar. 21.64. Quando eu falo fácil, em relação ao nível da prova do Colégio Militar, muitos vão pegar a prova e dizer, nossa, isso aqui é o que o professor está falando que é fácil, mas pegue das outras cidades e você vai ter uma noção. A gente já tem um aparato, né? O que a gente considera uma prova fácil, uma prova difícil. A prova de Brasília foi uma prova fácil, e mesmo assim, só 21% dos alunos que fizeram a prova conseguiram se classificar. Vamos aqui para a próxima cidade, Belém. Belém também foi uma prova que, no nosso critério, foi uma prova fácil, certo? A nota de corte em Belém foi 25. Então, teve aluno que acertou 25 e entrou, teve aluno que acertou 25 e não entrou, certo? Então, tivemos até alunos aqui do curso que acertou 25 e acabou não conseguindo entrar, justamente por essa questão, né? Foi uma prova mais fácil. Então, Belém, ele não colocou aqui a quantidade de inscritos na lista, mas nós já fizemos esse cálculozinho para vocês, e foram aqui 20 páginas de inscritos, e a gente tem aqui um total de alunos que foram de 826. Então, 826 inscritos, e desses 826 inscritos, vamos ver até aqui a parte de classificado. Cada uma, escola, cidade, às vezes eles mudam o termo, né? Vocês vieram que tínhamos aqui aprovado e não classificado, né? Aqui ele coloca como classificado e quem passou como aprovado. Foram 127 que conseguiram pelo menos 50%. Nessa, onde está aqui a setinha, 127. Então, isso deu um percentual de 15,37%. Então, das cidades que nós fizemos esse percentual, Brasília e Belém, que foram as provas mais fáceis, você teve aí 21,64% em Brasília e em Belém 15,37%. A próxima cidade, que é uma cidade que os alunos se preparam muito, tem muitos cursos preparatórios, é a cidade de Fortaleza. Em Fortaleza, quantos inscritos foram para Fortaleza? Fortaleza teve um total de 961 inscritos. E a prova de Fortaleza, quantos alunos conseguiram se classificar? Apenas 89 inscritos. Então, é uma cidade que tem muitos cursos preparatórios. Eu acredito que é a cidade que tem a maior rivalidade, porque no dia da prova tem curso preparatório que faz grito de guerra. Então, é como se fosse uma competição. É algo peculiar que acontece em Fortaleza. Apenas 89 alunos conseguiram se classificar. Isso se deve, claro. Foi uma prova também mais difícil do que em algumas cidades. Não foi a mais difícil. Fortaleza já teve algumas provas mais difíceis. Eu não me lembro agora se ela entrou no nosso arquivo no top 5, né? Mas ficou ali próximo, né? Ficou ali em quinto, sexto lugar. Foi algo mais ou menos aí nesse sentido em relação à prova de Fortaleza. Mais 89 alunos apenas de um total de 961. Deu 9,26%. Ou seja, menos de 10% dos alunos que se inscreveram para a prova de Fortaleza conseguiram acertar de 50% para cima. Próxima cidade que nós fizemos aqui a avaliação foi a cidade de Recife. Recife foi a segunda cidade que teve a maior quantidade de inscritos. Ela também aqui não coloca a quantidade total, mas dá para ver que foram 43 páginas de inscritos. E na nossa conta foram 1.784 inscritos no ano de 2022. Desses inscritos, quando nós formos ver aqui quantos alunos conseguiram se classificar. Vamos ver aqui o último aluno que está como aprovado e não classificado. 256. Então, 1.784 inscritos, 256 alunos conseguiram acertar de 50% para cima. Isso dá um total de 14,35%. Recife, nos últimos anos, vinha sendo sempre uma prova mais fácil. E isso era muito ruim. Quando a prova era com 24 questões, já aconteceu de aluno acertar 22 questões e estar fora. Eles aumentaram mais a dificuldade esse ano, não chegou a ser uma das mais difíceis. Vamos dizer ali que foi um nível médio, né? Mas isso deu um percentual de alunos que conseguiram ser classificados de 14,35%. Próxima cidade que nós fizemos um apanhado foi a cidade do Rio de Janeiro. O concurso que todos os anos é a cidade que tem a maior concorrência do Brasil esmagadoramente. Então, 72 páginas aqui de inscritos, né? E deu um total de 3.325 inscritos no concurso do Rio de Janeiro no ano de 2022. Desses 3.325 inscritos, qual foi o percentual de alunos que conseguiram ali ser aprovado e não... Na verdade, não aprovado, classificado. É porque o Rio de Janeiro já coloca aqui o termo como aprovado. Mas eles devem colocar aprovado e não classificado. Cada cidade, como eu falei pra vocês, muda os termos que eles colocam aqui. Mas vocês estão entendendo, né? No aspecto que eu estou falando. Foram 291 alunos que conseguiram acertar de 50% pra cima. Ok? Então, Rio de Janeiro, nós tivemos 3.325. E apenas 291 alunos conseguiram atingir o 50% pra cima. Isso deu um total de 8,75%. Então, observe que quantidade de inscritos também não quer dizer qualidade de inscritos. Rio de Janeiro é muito conhecido o colégio do Rio de Janeiro. Então, muitos pais se inscrevem. Mas tem muito aluno que faz a prova sem fazer curso preparatório. E por isso que o Rio de Janeiro deu o menor percentual. Mesmo não ter sido a prova mais difícil. No nosso critério, a prova do Rio de Janeiro tinha que ser mais difícil. Principalmente pela concorrência. Deixou de ser ali uma das mais difíceis. Como todos os últimos anos vinha sendo. E isso fez com que a nota de corte... Deixa eu ver aqui o último aluno que entrou. O Rio de Janeiro, se eu não me engano, ano passado foram 25 vagas. Aqui, ó. Aprovada e classificada. Foi até o 24, ó. Aprovada e classificada. O aluno teve que praticamente gabaritar. Ele errou uma questão. Aí, a Marina Gonçalves. Errou uma questão de matemática e uma questão de português. Ou seja, teve que acertar 28 de 30 questões. O aluno que ficou na posição de 25, ele não entrou. Então, só deu como margem dois erros. Quem errou três questões já estava fora. Isso é muito cruel. Você fazer uma prova em uma cidade que é a mais concorrida do Brasil. Você fazer uma prova que tem um grau de dificuldade menor. Ela tem que ser com um grau de dificuldade alto, como era nos últimos anos. Já aconteceu, por exemplo, no concurso de 2021. Era 24 questões. Não eram 30 questões. Era 24 questões. Com 24 questões, teve aluno que acertou 19 e entrou. Ou seja, errou cinco questões em uma prova de 24 questões. Fizeram uma prova mais fácil, com 30 questões. E quem teve dois erros entrou. Quem teve três erros já não entrou. Então, eu gosto sempre quando a prova vem com o grau de dificuldade alto. Para justamente poder nivelar melhor os alunos. Mas você viu que, mesmo sendo uma prova mais fácil. Foi só 8,75% dos alunos do Rio de Janeiro que conseguiram ser classificados. Certo? E a última cidade que eu vou trazer para vocês é a cidade aqui de Salvador. Salvador, nós... Deixa eu ver aqui se ele coloca aqui o total. 891 candidatos inscritos. E dos 891 candidatos inscritos, apenas 84 dos candidatos conseguiram acertar de metade para cima. Isso deu um percentual de 9,43%. Então, observem, pessoal. É uma prova que, quando uma prova vem fácil, como foi Brasília, deu ali 21%. Então, em um universo de mil, alunos 200 conseguiram atingir 50%. A maioria das cidades, elas ficam ali próximas de 10%. Algumas até menos. Então, não é uma prova fácil. É por isso que o aluno tem que ter uma preparação puxada para a prova. O aluno tem que ter uma preparação como a prova vai exigir dele. Senão, o aluno não vai chegar no nível preparado que a prova vai exigir. Então, esse dado é muito importante para que vocês tenham uma noção. Quem está fazendo o simulado, quem está fazendo a prova, né? Saber a noção de como é que é o grau de dificuldade da prova. Então, não é seu filho, quem não está conseguindo atingir, não é terra arrasada, mas é necessário uma dedicação muito maior para conseguir chegar no nível da prova. Então, é uma prova que realmente tem um grau de dificuldade alto. O aluno que acende de 50% para baixo, ele não é um aluno que ele... Ai, meu Deus, o que está de errado? A maioria vai acontecer isso. Só que é necessário realmente ter um estudo maior, procurar tirar dúvidas, seguir as orientações que nós passamos sempre no curso, né? Procurar tirar dúvidas com os professores, monitoria, pegar questões de prova, resolver, vídeo teórico, né? Então, revisar conteúdos. É necessário fazer todas as indicações que nós passamos para que o aluno possa chegar o mais preparado possível, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, para que vocês possam ter uma noção mais clara em relação ao nível da prova do Colégio Militar, tá bom? Fique com Deus. Tchau, tchau.